Fala pessoal, tudo bem? Vídeo comemorativo, nova versão do KOF 98 para o SEGA Genesis. Eu estou muito feliz com esse anúncio galera, porque olhando aqui as datas da publicação dos vídeos, faz apenas 45 dias, se eu não errei as contas, que eu estou desenvolvendo para o Mega Drive. E cara, foi insano o que eu consegui realizar nesses últimos dias. Se você considerar que no dia 21 de setembro eu compilei meu primeiro programa, meu primeiro joguinho para o Genesis, que exibia apenas uma mensagem de texto na tela e nada mais, e agora, no dia 6 de novembro, eu já estou lançando a segunda versão do KOF 98, cara, é muita coisa. Eu estou desenvolvendo uma engine, como vocês sabem, uma engine para jogos de luta, chamada RAMUPIG, que é uma derivação direta do projeto RAMUP, que é um jogo para computador. Pois bem, cada tecdemo que eu lancei foi para testar um aspecto da engine, então se você pegar, por exemplo, a demo do Street Fighter 3, eu queria ver apenas se o Genesis conseguia exibir gráficos de arcade, as animações do Street 3, e eu fiquei surpreso ao ver que sim, que o Genesis conseguia fazer isso. Aí eu pensei, seria interessante então recriar o Street Fighter de uma forma decente, porque eu faço muitas críticas ao trabalho da Capcom, com o que ela fez no Mega Drive, principalmente. Então eu comecei a desenvolver um Street Fighter 2 Perfect, consegui colocar quatro personagens simultâneos na tela, com gráficos de arcade, o que foi uma grande surpresa para mim também. E aí eu decidi começar o projeto RAMUPIG. Comecei a trabalhar de forma mais intensa no Street Fighter 2, criando todas as telas de introdução, seleção de personagens, fazendo OK. E aí eu submeti a essa engine é mais um teste de fogo, que foi o demo do Street Fighter 5. O Street 5 tem gráficos enormes na tela, e as animações também são em grande quantidade. Então além dos sprites serem gigantes, é muitos frames de animação. Só a Chun-Li parada, por exemplo, tem cerca de 200 frames. Fora os LangF, que tem mais ou menos a mesma quantidade. E eu coloquei todos os golpes da Chun-Li, né? Soco, chutes, e o Mega deu conta. A engine também, né? E aí comecei a desenvolver o KOF 98, e o projeto tá indo muito bem. Tô conseguindo aí vencer as limitações do Genesis, né? Porque uma coisa é uma engine de luta no PC, e outra coisa é bem diferente em um sistema de 16 bits. É como você... Imagine que desenvolver um jogo de luta é algo extremamente difícil, OK? Para uma equipe. Imagina para uma pessoa só. Agora desenvolver um jogo de luta para um sistema antigo, um sistema de 30 anos atrás, né? O Mega Drive, é como você correr uma corrida de obstáculos usando uma venda nos olhos. Então, ainda tem muita coisa que eu preciso aprender sobre as limitações do Mega, sobre formas criativas de contornar essas limitações. Mas o projeto tá indo muito bem. Eu gostaria de ter entregue hoje uma versão com dois players se batendo, com magias, né? Um round completo, pelo menos, menos, mas não deu tempo. Não deu tempo, galera. Se você considerar aqui, vamos ver. No dia 25, eu lancei a primeira versão do KOF 98. Então vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze dias de diferença aí, né? E se você considerar que eu iniciei o projeto um pouco antes, né? Então, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete dias. KOF 98, a versão que vocês vão jogar hoje, ela foi feita em menos de vinte dias. Então, é com grande prazer que eu anunciei esse demo pra vocês. Eu espero que vocês curtam jogar. É, vai vir muita coisa boa ainda pela frente, tá? Agora eu vou tirar pelo menos uma semana ou uma semana ou duas de folga, vou dar uma desacelerada. Vou fazer bastante revisão no código, né? Porque programar não é só escrever código novo. Você tem que, tem que ter uma hora pra parar, rever o código que você já escreveu, ver se as coisas estão no caminho certo, fazer otimizações, fazer testes, né? Então, eu sei que a grande maioria dos inscritos os inscritos esperam, né? Novidades semanais, mas eu vou dar uma desacelerada pro bem do projeto. Então, quando surge uma novidade importante, aí eu vou publicar, vou mostrar pra vocês, vou fazer stories, né? A minha ideia é fazer stories, vídeos mais curtinhos com pequenas novidades e separar os vídeos principais quando houver um grande lançamento, uma grande descoberta, né? um demo, um tech demo novo, né? Eu tô fazendo algumas experiências secretas aqui. Eu posso até adiantar, eu tô testando, por exemplo, Mortal Kombat, Killer Instinct e Street Fighter Alpha, que vocês estão pedindo, né? Mas o Street Fighter Alpha, por exemplo, eu só quero lançar um tech demo quando eu já tiver um sistema de magias funcionando. Porque eu quero realmente soltar uns Hadoukens, né? Brincar um pouco de Street Fighter no Mega. E quando a versão do Street Fighter Alpha sair, ela vai ser bem especial. Entendeu? Então é só aguardar, galera. Eu tô melhorando cada vez mais a minha Fight Engine pra realmente superar o trabalho que a Capcom fez lá nos anos 90. Eu considero o Super Street Fighter, né? Do Mega Drive a melhor engine de luta já feita pra esse sistema. E eu garanto pra vocês que a Ramu Pig tá no caminho pra desbancar esse posto da Capcom. A engine tá funcionando muito bem. Ela é muito performática. Já fiz diversos testes aí. Alguns eu mostrei pra vocês e ela tá rodando linda, tá? Então eu tô nessa fase agora do projeto. De melhorar, de otimizar as coisas que já foram feitas. Pra depois dar um passo adiante. Tá bom? Então a única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês baixem o jogo, que vocês testem, que vocês comentem, compartilhem os vídeos, né? Mostrem pros seus amigos. Isso é muito importante, tá bom? Sobre a criação do curso de desenvolvimento pro Gênesis, eu adoraria fazer, mas eu tô sem tempo no momento. Eu teria que parar pelo menos uns 3, 4, até 6 meses aí pra produzir um curso top. E se eu fizer isso, eu paro de desenvolver a engine. Então não é bom, né? O que que eu vou fazer? Em vez de fazer um curso, eu vou fazer vídeos mais curtinhos, mais simples. Tipo, ah, como criar uma tela de seleção, como criar uma tela de apresentação pro jogo, como colocar um Sonic na tela e mover ele da direita pra esquerda e fazer ele pegar uma argola ou matar um inimigo. Coisas mais simples, entendeu? Coisas que eu posso gravar um vídeo um dia, que não vai consumir muito o meu tempo, né? Que eu não vou ficar meses fazendo, mas que já vai dar uma introdução, já vai mostrar um caminho. Uma coisa que eu tô muito feliz é que existem alguns inscritos que tão falando pra mim, pô Daniel, cê tá me incentivando a voltar a programar, ou pô, cê tá me incentivando a estudar SGDK e desenvolver alguma coisa nela. Eu fico muito feliz. A minha ideia nesse canal foi formar uma comunidade, um time de pessoas que sejam desenvolvedores de jogos. Se você pegar o primeiro vídeo do canal, cê vai ver que é um vídeo de como fazer um Space Invaders. Entendeu? É um vídeo que quase não pegou view, mas desde o começo, essa é a pegada do canal. É o game dev, né? É o desenvolvedor de jogo. E eu não sou o boss aqui. Todos nós somos, todos nós somos chefes de fase. E agora a gente tá chegando a sete mil chefes. Muito obrigado.